Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Livro do Céu, volume 18, 10 de outubro de 1925. Troca de vontade entre Deus e a Santíssima Virgem e Luísa. A Santíssima Virgem repete à alma o que fez a seu filho. Luísa falando, encontrando-me em meu estado habitual, minha pobre mente se encontrava em uma atmosfera altíssima, me parecia ver a divindade, e sobre um joelho do Pai Celestial, a minha rainha mamãe, morta, como se não tivesse vida. Eu, maravilhada, pensava entre mim. Minha mãe está morta, mas que morte feliz, morrer sob os joelhos do nosso Criador. Mas olhando melhor, via como se a sua vontade estivesse separada do corpo, estava nas mãos do Pai Divino. Eu, admirada, olhava, mas não sabia explicar o que via. Mas uma voz que saía do trono me dizia. Jesus falando. Esta é escolhida entre todas as escolhidas. É a toda bela. É a única criatura que nos fez dom de sua vontade. E morta, nos deixou sobre os joelhos, em nossas mãos, e nós, em correspondência, lhe fizemos dom de nossa vontade. Dom maior não podíamos fazer, porque com a aquisição desta suprema vontade, teve poder de fazer descer o verbo sobre a terra e de fazer formar a redenção do gênero humano. Uma vontade humana não teria poder sobre nós, nem nenhum atrativo. Em troca, uma vontade divina dada por nós mesmos a esta incomparável criatura, nos venceu, nos conquistou, nos sequestrou, e não podendo resistir, cedemos às suas instâncias de fazer descer o verbo sobre a terra. Agora, esperamos que venha você a morrer sobre o outro joelho, doando-lhe sua vontade. E nós, vendo a morte em nossas mãos, como se não existisse mais para você, te faremos dom da nossa, e por meio de ti, isto é, por meio desta nossa vontade doada a ti, retornará a viver nosso fiat sobre a terra. Estas duas vontades mortas sobre nossos joelhos serão o resgate de tantas vontades rebeldes, e as teremos como vestimentas preciosas que nos refarão dos tantos males de todas as demais criaturas, porque com nossa vontade poderão nos satisfazer. Luísa falando, a voz não se ouvia mais, e eu me encontrei sobre outro joelho, paterno, em ato de dar o último respiro, ficando morta, mas nesse mesmo instante me encontrei em mim mesma, mas não sei dizer o que senti em mim, só rogava de coração que não mais me a vontade entrasse em mim, mas que só a divina tivesse vida em mim. Ah, só ela é a portadora de todos os bens, e a repetidora de Jesus nasal, que fazendo eco ao fiat da criação, abraça tudo e a todos, como de um só golpe, e corresponde a Deus pela obra da criação, redenção e santificação. A vontade divina, obrante em nós, tudo pode fazer. É a verdadeira rainha que reina e impera sobre tudo. Depois via a minha mãe celestial com o menino Jesus entre seus braços, que o beijava e o punha a seu peito para dar-lhe seu puríssimo leite. E eu lhe disse, minha mãe, e a mim nada me das? Ah, me permita ao menos que ponha meu te amo entre sua boca e a de Jesus, enquanto se beijam, a fim de que em tudo o que façam corra junto meu pequeno te amo. E ela me disse, minha filha, põe também teu pequeno te amo, não só na boca, mas em todos os atos que correm entre eu e meu filho. Você deve saber que em tudo o que fazia para meu filho, tinha a intenção de fazê-lo para as almas, que deviam viver na vontade divina, porque estando nela, estavam dispostas a receber todos aqueles atos que eu fazia para com Jesus, e encontrava espaço suficiente para os depositar. Assim, se eu beijava meu filho, beijava-as porque as encontrava junto com ele em sua suprema vontade. Eram elas as primeiras como alinhadas nele. E meu amor materno me empurrava a fazê-las participar do que fazia a meu filho. Graças grandes eram necessárias para quem devia viver nesta santa vontade. E eu punha à sua disposição todos os meus bens, meus agradecimentos, minhas dores para sua ajuda, defesa, força, apoio e luz. E eu me sentia feliz e honrada com as honras maiores de ter por filhos meus os filhos da vontade do Pai Celestial, a qual também eu possuía, e por isso os via também como partes meus. Olha que maravilha que Nossa Senhora dizendo. Que coisa linda, gente. Olha como que Nossa Senhora diz. Que nós somos filhos como... E por isso eu os via também como os partos meus. Nossa Senhora via cada um de nós como fossem partes dela, né? Ela tivesse tido nós, né? Seu ventre. Aliás, dele se pode dizer o que se diz do meu filho, que as primeiras gerações encontravam a salvação nos méritos do futuro Redentor. Assim, estas almas, em virtude da vontade divina obrande nelas, essas futuras filhas são aquelas que imploram incessantemente a salvação, as graças às futuras gerações. Estão com Jesus e Jesus nelas. E repetem junto com Jesus o que contém Jesus. Por isso, se queres que te repita o que fiz a meu filho, faz que te encontre sempre em sua vontade e eu te darei magnânimamente meus favores. Divina vontade, reina na minha vontade. Fiat.